Música A pesquisa mensal de serviços relativa ao mês de julho de 2014 e divulgada hoje pelo IBGE mostra que houve um crescimento de mais de 4,5% no setor em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os serviços prestados às famílias registraram um aumento de mais de 5%. Os serviços de comunicação e informação um aumento de mais de 2%. E os serviços profissionais, administrativos e complementares um aumento de 7%. O crescimento nominal acumulado do ano foi também de 7%. As informações da pesquisa estão disponíveis no site do IBGE. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música